Atenção você gestante, todas as gestantes, o Ministério da Saúde recomenda que grávidas e mulheres que tiveram bebê e que tomaram a primeira dose da AstraZeneca contra a Covid-19 devem aguardar pelo menos 45 dias após o parto para completar o esquema vacinal com o mesmo imunizante. A orientação vem após uma suspensão temporária do uso da vacina AstraZeneca para as gestantes por recomendação da Anvisa após o registro de um evento adverso grave no Rio de Janeiro com possível relação com a vacina. Até o dia 10 de maio, mais de 15 mil grávidas foram vacinadas com o imunizante no Brasil. O Ministério da Saúde reforça ainda que o benefício das vacinas em gestantes e puérperas se mantém favorável considerando o risco de morte por Covid-19.